O sentimento de estimação é o meio da motivação para o egoísmo. Nós que bem-estimos nós, nós que bem-estimos nós, nós que bem-estimos de nós. Mas há, não sei para que é o conceito do Espírito de Deus. Deus, o conceito de estimação, está um de outro-cêntrico. Em vez de estar egocêntrico, você pode vir a outro-cêntrico. Essa é a ideia de uma igreja. Ora, o Espírito Santo abaixa. É para mim cristiano. Ora, o Espírito Santo é bem-viva de nós. Não somente ela é bem-viva de nós, mas ao mesmo tempo ela ganha nós. Ou ela controla nós. Agora, a controla nós não muda, não muda, não começa a reagir diferente, não começa a atuar outro. E não cria uma comunidade, comunidade. Um grupo de gente que está pertencendo a outro, que está estima a outro, que está cuidando a outro, que está viva com a outro. Romanos, nós que a igreja assina, segundo a nossa visão, 2020, nós visão estar para os próximos cinco anos, Deus destrói a nossa igreja de uma comunidade de Romanos, que está vivo com a outro, que está estima a outro, que está sustentando a outro. Então, o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, o trabalho de nós, também saca o cate-gate de egoísmo, também saca o fruto de, tu gostas de me saber, segundo o meu desejo e o meu placer, também saca o assunto de me derrubo, que tipo de coisa é. Então, a rinca de nós, um campo de nossa estrutura, quando nós vivemos em renda, não é como isso serve. em renda, não é como está custodona, em renda, não é como que funciona, como que apoiar, como que sostener, como que está mundo romano. O tipo de igreja é, nós aspiramos para estar. Ante igreja de Jerusalém, ora na Espírito Santo, nós sabemos agora que, ao menos, sabemos o que que acontece, que igreja é. Aqui, quando nós reparamos, que igreja que está botando a igreja, em renda do Espírito Santo. Portanto, não é somente individualmente, não é somente individualmente, não é somente o Espírito Santo, mas também é necessário para nós estar em uma igreja, em renda do Espírito Santo. Corporalmente, não é somente o Espírito Santo. E não é somente o Espírito Santo, sinta a presença de Deus, sinta o toque de Deus na alma. Não é somente o Espírito Santo, sinta a presença de Deus, sinta a presença de Deus, sinta o toque de Deus na alma. De verdade, Senhor, também é divórcio. É assim, tem igreja que nós estamos esperando para estar. Nós estamos, obviamente, nós estamos em igreja, nós estamos em uma igreja, mas também nós vamos abrir um frigideiro. Nós estamos em um bafo de fruta de álbum. Nós não queremos conseguir. Então, mais fácil, você pode cair de uma coisa, você pode usar. Mais fácil, uma igreja de viracina, uma igreja para viracina, de uma questão de duas, três semanas, e o pai foi celoso e na candela, no frio, andou morto. De um rato e hora o pai tem direções. Se um por um é carbono, começa a pagar. Se um por um não está despertando o outro. Se um por um não está despertando a palavra, e o plano diz, vá, 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 vá. É uma coisa de turdia, é uma coisa diária. Mas, vamos lá, em Edson, no capítulo 2, Edson, no capítulo 2, é versículo 4, antes do versículo de Jesus, nós vamos lá, é a primeira evidência, é a primeira manifestação de a enura do Espírito Santo. Edson, no capítulo 2, é o versículo 4. Não sei se, não sei se o versículo 4, antes do versículo de Jesus. O versículo de Jesus te explica o versículo 4. O que que passa a expressão da barra a riba e romana? Você vê o versículo 1, 1, tem o 4, depois Jesus, todo dia não está botando junto. Não está botando junto. Até comecei tanto junto, que comimento vira um problema. Quando ela começa a comer, gasta comida, é só entanha, vem de lá, sorry, comida gaba, chap, chap, tem bom de ueia, sorry. para passar na drin da den, na solução do problema, e na reorganizar, é partimento de comida, onde é vidro e igreja, bam, cresce trobe, siga e cresce. Mas sobre a comunidade, é importante. Para não somente a comunhão, é importante para nós, para nós é importante dar adoração junto. É versículo 4.12, bisante, vem junto para quebrar pão. para participar de escenas do Senhor. Escenas do Senhor, estava algo sagrado apenas aqui. Não estava a celebrar escenas do Senhor todo dia. Se nós começamos a comer todo dia, domingo, todo dia, alguém diz bem bom. E quando vira afrasat, e quando vira love, e quando vira sai, e quando vira rutinário, para o Senhor, não está apreciar o Senhor, que fiz o Senhor tanto, Quando está cansado de agradecer e de celebrar, não me lembra, é Santa Sena como algo de adoração, uma roupa importante, junto, não está apreciar. Quando vai bocas, cupida, pão, vindo, se celebrar o Senhor, há pouco, é uma coisa de comunidade, e de igreja que vamos a celebrar, o Senhor, Maria e Bia, tem grupo núcleo, talvez seja importante para o pai, um grupo núcleo, não é urgente, não viva separar, move um grupo núcleo de igreja, para saber, e deem, vou te experienciar comunidade, e deem, vou te experienciar adoração, por lugar da escena de Senhor. O grupo de igreja aqui tem um empenho tremendo para a oração, e versículo de bis, não só vem, não é da quebrar pão, mas não é da raça e oração. O igreja, com todo aspecto de função de igreja, está para representar todo dia, nada reunir para essa oração. A oração, que pai de oração, há que terminar para animar, experto a oração, pai de nos visão, para nos vir uma igreja de oração. Nossa, a riba caminhada, nossa crescendo, mas não está crescendo um tipo estranho, não está crescendo, está de flip-flop, alto ave, abomeia, alto ave, abomeia. Romano, está de reconhecer estrutura aí? Bom, bom mesmo, para onde está? Se você presente, ave, ausente de manhã, presente ave, ausente de manhã, então, bom mesmo, está conto, vendo um flip-flop. para nós, que estamos em igreja, consistente, para o que essa oração. Já a oração, anoche, está sagrado, aparte, como boa hora, de estar junto, com o humanão, para o mundo, nos faz oração. é o último, dois semanas, de anuário, está, está glorioso, mas, digamos, para sobrar, nós, a dar, dois engenhos, presente, de oração, já oração. Que tremendo. Esse é de mim, meu stop word, que tremendo. Não está vendo, de repente, me meter o Zéopi, que tremendo. Romano, sabe que, em igreja, com dois engenhos, que tem oração, essa é de uma bendição grande, Deus está movendo, de igreja. Me agradeço a Deus, por o qual eu estou fazendo. Permissão, por dois engenhos, e tem quatro engenhos na casa. Que me falta, falta. Nós podemos crescer, e mais, e mais. Nós não podemos ficar contentos, e dizer, ei, aleluia, não, 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 o desempenho está, o lema está tur. Tur. Igreja que não lema está, está tur. Não se lembra também está tur. Nossa, cambia esse bicho, e de oração, a nossa, ainda, um cibicho extra. Já nós temos dois cibiches. Uno, seis horas, e um, mitad e oito. Nós facilita, para as pessoas que miram, nós chegamos na bula, dois cem, e três cem, na romana, na assistência. Já nós temos até proibir, com o nosso cibicho de oração, de seis horas, e oito. E a assistência total, estava de cem e cem e cem. Também, nós estamos atrás, a trove. É o minimizante, que é de motivo. Pero, a trove, é tudo bem, a romana, nós devemos animar, lá, nós virar o inglês de oração. E vamos, clama a Deus, porque o Senhor, que Deus, que o Senhor nos ponemos o coração, para nos lograr. E próximos cinco anos, aqui nós vamos, nós vamos, nós vamos, o inglês, que está sem diferença, o inglês, que está sem impacto. Mas, não está bem, sem oração, concentrar junto, e dedicar. Não está bem. É, que é um, que é o seu, de lá, para a mané, nós unimos, como o inglês, com um coração, com um carga, para ser Deus de voluntad, Deus, seu poder, o manifestar. milagre, Deus não move grandemente, através da nossa igreja. Mas é importante, para nós decidir, que nós devemos dedicarmos mais, na busca de Deus do cara. Oração, é muito importante. Estudo de palavra, é muito importante. Comunidade com o inglês, é muito importante. Adoração junto, é muito importante. O seu poder, na igreja, é muito importante. para nós decidir, de vai pé. Nós, Deus, nós agradecemos a palavra, damos-me para a mané, como o Papa, e com nós. E, Senhor, nós que sigamos, crescemos e perseveramos, do revivimento espiritual, nós que perseveramos, do experiência, do Espírito Santo. E, Deus, nós que experienciamos, como um grupo de rumãs, juntos. A gente pediu, Deus, para a experiência, a experiência de cada indivíduo. E nós que miramos, Senhor, mais e mais rumãs, o experienciamos, e o cambio, a transformação da vida. E, Senhor, nós estamos vendo, uma igreja, transformar. Obrigado, por todo o que está apoiando, com nós, todo o tempo, aqui, nós estamos apreciando, a boa estimação, para nós, e a boa fidelidade, para nós. Obrigado, Deus, para todas as coisas, para nós, todos os corpos, para nós, para nós experienciar. Nós estamos lá para o vale, nós estamos entregarmos o mesmo tempo, para experienciar, boa enura, e boa guia. Em nome de Jesus. Amém. Deus, amém. Obrigado.